Daniel Vassi nasceu em Guaranés em 1964 e desde 1989 se dedica a uma arte que mudou a sua vida. O dom de pintar aflorou após sofrer uma hidrocefalia, acúmulo anormal de líquido na cabeça aos 25 anos de idade. É de berço, realmente, desde pequenininho, sempre tive vocação, tive as habilidades para o desenho. E com o passar do tempo, a escola, tudo, a vida tomou outro rumo. Foi quase que por acaso, foi por motivo de saúde mesmo. Vassi disse que já viajou por todo o Brasil, mas construiu metade da sua carreira no estado do Rio Grande do Norte. Hoje ele está de volta à terra natal. Na casa de um amigo, teve a ideia de montar a amostra de garagem, que expõe quase 40 painéis pintados em tinta óleo, látex e verniz. Esta é a primeira vez que o artista traz exposição para o município. É um espaço alternativo, já que você vê hoje na televisão a banda de garagem, artesanato na garagem, várias coisas na garagem. Eu acho que a arte hoje se tornou, a arte da pintura, por exemplo, se tornou algo bem popular. Então, vamos chegar mais próximo do povo, vamos fazer algo na garagem, um local onde tem um movimento bom, onde é um corredor popular, de periferia ao centro. Então, acho que era o ideal. Na opinião do artista plástico, as obras mais valiosas são aquelas que retratam peculiaridades de Guaranésia. São trabalhos relativos à cultura do município. Por exemplo, trabalho com folia de reis, com carro de boi, o nosso coreto, coisas que fazem parte do patrimônio histórico municipal. Para Daniel Vassi, viver apenas da arte em um país sem a tradição no consumo da cultura é uma tarefa difícil. Nas grandes cidades, vamos dizer assim, ela vai bem. Uma chance, pessoas que trabalham, que promovem eventos culturais, que levam para fora do país. Ela talvez esteja bem, mas nas pequenas cidades, não. Aos novos talentos da arte, a paciência é a melhor técnica para pintar o sucesso. Você precisa de ter um pouquinho de paciência e muita vontade.